Já imaginou um cartão de crédito que dá dinheiro aos seus clientes? Existem várias formas de você ganhar sim dinheiro com seu cartão de crédito, tá ligado? Como cash cash, pontos, milhas, etc. Mas imagina um cartão que realmente te dá dinheiro apenas por utilizar no cartão de crédito. Essa é a proposta desse cartão de crédito e nesse vídeo eu vou falar tudo sobre ele pra você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Cotema Live. Se você já é de casa, já deixa o seu like, já comenta qualquer coisa, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de cartão de crédito, lançamento, que tenta ter o máximo de cartões, assim como eu. Se você tá chegando agora, aqui a gente fala sobre cartões de crédito, contas digitais e milhas. Então se você curte esse assunto e quer dar por dentro de tudo o que acontece, é só você dar like no vídeo e se inscrever no canal, tá ok? Que rola vídeo de segunda a sábado, pelo menos um a dois vídeos por dia. E dê uma olhada no link na descrição, que lá eu sempre coloco alguma coisa interessante. Ah, esse é mais uma olhada, bora já pro vídeo. O cartão de crédito que eu estou falando é um cartão de crédito que faz parte do OutBank. O OutBank, eu não fiz, na verdade eu já fiz o vídeo, vai estar aqui no cardzinho, mas esse banco digital ele tá enrolando bastante com o cartão de crédito. Então acredito que esse cartão aqui também pode ser que demore um pouco pra aparecer no mercado. Mas a ideia desse cartão de crédito é que o titular não fique endividado. Na real, o método que eles estão utilizando vai ser impossível você se tornar endividado com esse cartão de crédito, sabe por quê? Deixa eu só mostrar aqui. Ó, o OutBank lançou um cartão de crédito que dá dinheiro aos clientes pelo uso. Dessa forma o titular não fica endividado. Assim, a ideia da instituição é que o usuário tenha como limite apenas o dinheiro que ele possui em conta. Então, um exemplo aqui pra vocês, pra se me... sei lá, se me analisar, sei lá, não sei como que é a palavra certa. Mas vamos supor que você deixou mil reais na sua conta lá. Você deixou mil reais, aí você ganha mil reais de limite. Só que assim, pra você ter de volta mil reais de limite, não significa que vai abater daqui, tá ligado? Você paga a sua fatura e o seu dinheiro vai ficar rendendo. É mais ou menos assim. Deste modo, de acordo com o uso do cartão de crédito do OutBank, os valores gastos são desbloqueados da conta. Portanto, as transferências SAIC só são autorizadas após o pagamento da respectiva fatura. Foi o que eu falei pra você. Esse novo serviço se chama Crédito Controle. É uma função nova de crédito. É tipo um CDB mais limpo de crédito, tá ligado? Mas é uma função um pouquinho diferente, né? Porque no CDB mais limpo de crédito, se você não gastou o valor, você consegue tirar. Mas se você gastou, você já não consegue tirar, né? Só consegue tirar a diferença, digamos assim. Mas aí o seu limite diminui lá também. A quantia disponível na sua conta digital COFRI1, que será usada para a cor de limite de crédito, tem rendimento 100% CDI. Esse é o rendimento da conta do OutBank e é superior à roubança. Isso eu não acho tão relevante, porque praticamente todas as contas digitais hoje em dia têm esse rendimento, tá ligado? Você colocou no PicPay, no Digio, no It, no YouBank e tem esse rendimento. Então, esse rendimento tá bem dentro do padrão. Com isso, quando é utilizado o cartão de crédito do OutBank, é possível ter acesso aos juros dos valores que rendem durante 40 dias para o pagamento da fatura. Então, isso aqui eu já acho interessante, porque o dinheiro que ficou lá parado, ele vai rendendo durante 40 dias, até você pagar a fatura. Então, você colocou R$1.000 aqui, aí você foi gastando, 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 gastando. Chegou o dia de pagar a fatura. Os R$1.000 que estavam aqui já não são mais R$1.000, ele já rendeu alguma coisa. Aí, esse rendimento seria o que você ganhou por utilizar esse cartão de crédito. E é assim que você irá ganhar dinheiro com esse cartão de crédito. Não é uma forma revolucionária, também não é uma forma muito boa, mas é uma forma boa para pessoas que não têm controle financeiro, tá ligado? Porque vamos supor que a pessoa foi lá e não teve condições de pagar a fatura. Aí, já desconta direto daqui. Na verdade, não tem como, né? Porque a pessoa já depositou o dinheiro antes. Então, não tem como ter problema em relação a isso. Ademais, através do cartão de crédito Outbank, os usuários também podem construir ou aumentar seu score de crédito, meio que pagamentos da fatura em dias, né? Que daí é óbvio. E quem tem, quem terá direito a um novo cartão? A maioria dos clientes terão direito a acesso a um novo cartão, que será oferecido a cerca de 75% da base de crédito da Fintech. Contudo, para 25% da instituição oferecerão um cartão de crédito comum, com cobrança de juros, em caso de atraso no pagamento da fatura. Então, 75% dos clientes vão ser oferecidos a esse cartão de crédito. Eu já faço parte dos clientes do Outbank, porque eu já fiz a minha conta lá, só estou esperando começar as coisas lá, tipo o cartão de crédito, essas coisas, né? Porque está muito parado o obligativo. Bem provavelmente eu vou fazer parte dos 25%, porque eu já possuo outros cartões de crédito, tenho um histórico de crédito bacana e eu acho que não vou entrar nos 75%. Mas se entrar lá, não tem problema com ele, né? Fábio Silva, diretor do Outbank, afirmou o valor que o meu cartão de crédito não tem cobrança de mensalidade, unidade, juros, etc. Bom, eu achei ilusitada essa função, assim, sabe? De você guardar o dinheiro, bloquear, depois você paga a fatura com aquele dinheiro lá. Eu achei interessante, digamos assim. Eu acho bacana, galera, porque assim, isso possibilita cada vez mais as pessoas de baixa renda, pessoas que não têm controle financeiro mesmo, a conseguir o seu cartão de crédito, tá ligado? Porque a pessoa, geralmente, que não tem controle, nunca vai ter um cartão de crédito. E isso faz muito mal, porque dessa forma ela fica, sei lá, isolada do mercado, tá ligado? Porque hoje, você tem que comprar uma coisa na internet, pra você conseguir parcelar, conseguir algum preço bacana, você tem que comprar no cartão de crédito. Pra você ir numa loja, pra você parcelar sem juros, tem que ser no cartão de crédito, porque carnê, eu particularmente acho horrível, tá ligado? Acho por isso que muitas pessoas se dividem até, tipo, ficar comprando no carnê, no carnê, no carnê. Então, o cartão de crédito serve muito pra isso. Então, eu acho bacana essa iniciativa da Outback. E acho bacana também a iniciativa dos bancos estarem cada vez mais colocando pessoas de baixa renda, ou pessoas que não estão com um nome muito bom, pra voltarem pro mercado financeiro, tá ligado? Assim vai ter mais consumo, as pessoas vão comprar mais, vão vender mais, a economia do país cresce, e é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Tamo junto, é só o começo. Tchau, tchau, tchau.